bom dia amigos do detectorismo a todos vocês aí a toda a galera do youtube queremos estar transmitindo o nosso bom dia agradecendo a vocês por poder estar conosco por poder nós estar com vocês aqui estamos apresentando os nossos detectores os quais serão hoje testado estão vendo aqui pessoal o detector nem tá fechado ainda esse aparelho é feito todo em madeira quer dizer todo não parcialmente né e madeira para poder te ajudar a detectar melhor trabalhar melhor com antena com led um circuito eletrônico dentro plug bateria enfim esse aparelho aqui ele é um aparelho que eu mesmo desenvolvi eu mesmo fabriquei e que hoje eu acredito que vai mostrar pra vocês a realidade da coisa tá pessoal já tenho feito alguns vídeos com ele está sendo feito testes porque eu quero provar esse detector porque muitas pessoas já estão querendo comprar ele e eu quero fazer todos os testes para vender aprovado eu não quero que vocês compre um detector sem saber se funciona então pessoal eu quero mesmo é que o detector fique aprovado para que eu possa negociar com a galera e uma coisa boa né pessoal então aqui estamos com um monte de coisas um monte de coisas temos aqui um detector que eu também quero mostrar para vocês aqui tá toda como vamos dizer assim falar de uma modo de uma maneira sem ofensa maneira maravilhosa mas amiga né toda parafernália uma coisa nada uma peça nada aqui tá um esqueminha que o meu amigo mandou eu daqui a pouco falar o nome dele se eu lembrar aqui pessoal ele é meu amigo mas é a distância não se conhecemos eu acredito que um dia vamos com o franco caipira junto juntos né que eu tenho prazer receber todo o pessoal que mexe com detectores na minha casa é no meu escritório onde estou montando o escritório para receber os meus amigos aí o pessoal do detectorismo que vem de qualquer parte do brasil ou de fora do brasil para me conhecer e para nós fazer pesquisas juntos olha aqui pessoal estamos organizando para que isso aconteça aqui tá o nosso black ray esse cara é forte esse cara é bom esse detector ele tem uma capacidade maravilhosa ele localiza através dessas antenas tem um botão aqui de sensibilidade aumenta ou diminui sensibilidade também tem um plug aqui que vai que é o plug da bateria bateria fica fora né e aí quando esses leds aqui acende que está indicando que está próximo e quando chega bem próximo fica forte e quando estiver em cima essa antena gira tá pessoal essa anteninha começa a girar somente quando está em cima esse aparelho aqui ele não fica girando a antena não é só quando você estiver em cima do objeto quem gira ele é você fazendo este movimento aqui ó tá este movimento igual aquele da mini ouro tá pessoal falando bem da mini ouro e os detectores da mini ouro tão de parabéns eu gosto deles também tá pessoal eu tenho muito vídeo com eles e a mini ouro para mim uma benção eu quero conseguir o detector é tesouro briter hunter tá tesouro briter hunter eu quero conseguir esse detector eu não tô podendo comprar ainda espero que a empresa entre em contato e me mande um pra cá né ou então se eles facilitam o pagamento alguma coisa ou se não facilitam que mande alguma coisa para mim o pessoal da detector power que é da que vende aí o detector tesouro briter hunter e qualquer outra empresa de detectores que queria divulgar seus detectores manda pra cá eu não quero o aparelho só quero fazer os vídeos e devolvo o aparelho pra empresa se eu gostar muito eu compro o aparelho tá ok então vamos lá quem quiser divulgar seus detectores quiser divulgar seu trabalho sua fábrica sua fabricação manda pra cá pra mim beleza deixa que é um amigo que eu não conheço ele ele me mandou esse detector de alguma parte do brasil que eu não lembro de onde eu não sei onde ele está mas talvez esteja em são paulo e eu vou divulgar o trabalho dele tá futuramente a gente vai estar fabricando juntos aparelho aqui porque eu também faço uma arte boa e a gente vai ampliar se for necessário mas eu acredito que o detector dele já é uma maravilha esse aqui quando você liga que o led você liga ele aqui a chave né aqui ó ele vai acender ali ó tá ele acende aqui ó o painel e você pode ver aí ó tá ele não dá barulho né eu gostaria que desse um bip mas ele não dá bip nenhum esse detector mas a gente pode ampliar isso né que seria muito legal se desse um bipzinho ele acendeu o painelzinho que eu vou desligar ele fica escuro né tá e aqui tem uma bússola e aqui tem um nível tá e aqui em cima vai uma antena e essa antena não está colocada a gente vai colocar tem sensibilidade tem um monte de coisa tem sonda para você colocar na terra esse aparelho que é muito muito maravilhoso esse é de um amigo meu que mandou para cá ele me deu esse aparelho na verdade me deu esse aparelho foi me mandar muito fazer vídeo e tal e testar se eu não gostar para devolver para ele se eu não gostar mas eu já gostei como que eu devolver para ele eu quero é dar força para esse cara ajudar ele para que ele desenvolva mais coisa boa tá eu gostei do aparelho dele e quero fazer todos os testes e mostrar que aqui tem um amigo e logo se ele me autorizava divulgar o nome dele beleza pessoal e aqui temos também nosso pinpointer gp pointer né nosso pinpointer muito bacana que já dá um bicozinho pega uma distância vinha até razoável até boa né e como eu digo pessoal dá para aumentar profundidade do pinpointer né se pega um pedacinho de chave ou um prego alguma coisa e prende do ladinho aqui ó quando ele fica quieto que não é mais bipando nada é ali que deve deixar ele vai aumentar profundidade se ele chega a três centímetros vai chegar oito por aí tá ok faça isso aumentar seu pinpoint prende uma coisinha aqui do lado um ferrinho um pedacinho de uma chave de fenda quebra ela corta ou um pino de ferro um parafuso meio grandinho e prende do ladinho aqui ó pode amarrar até com borracha tá ok ou colar tá bom vamos desligar para não acabar bateria tem que trabalhar com ele hoje e aqui temos as varas iônicas as varetas iônicas né esse par aqui tá vendido fazer mais uns testes com ela ela já tá com topazio aqui dentro é muito boa essas varitas iônicas é muito bacana então pessoal tô apresentando os detectores e daqui um pouco vamos fazer vídeo com detector agora temos aqui outras varitas iônicas também eu essa aqui é a minha do meu uso não vendo não troco não alugo não empresta essa varita única que eu gostei muito essa eu comprei do meu amigo Maurício Mococa e eu não vou vender e fazer coisa nenhuma pessoal eu gosto dela então também temos aqui o meu detector que esse aqui é um detector diferente é esse aqui é um detector iônico você pode colocar aqui dentro da câmera tira essa tampa aqui ó aqui a câmera você coloca um objeto pequeno grande aqui dentro esse aqui já fiz grande para você colocar um objeto grande eu já coloquei já localizei algumas coisas de ouro aqui com esse detector pessoal no passado aí já detectei é um dos meus detalhes primeiro e eu gostei dele aqui uma câmera grande cabe um monte de coisa que você quiser botar coisa grande tem gente que acha que precisa colocar coisa objeto grande aqui posso botar uma pedra grande aqui dentro tá pessoal esse detector funciona é iônico tá eu que fabrico mantendo a forte robusta bem resistência aqui porque essa antena é grande ela estica né e agora temos aqui o nosso o nosso é tá aí não precisa falar né nosso MT5 Max Pro Fischer esse aqui tá para venda esse detector gente tá para venda pessoal estou vendendo ele se alguém interessar em comprar ele eu vendo eu sou sincero para vocês um rapaz aí me mostrou aí uma grande quantidade de ouro que eles localizaram com esse detector Fischer né ele está sem bateria eu tenho que colocar bateria e eu achei muito interessante só que ele é para tesouro tá pessoal